Galera, voltamos de volta e ficamos de voltar pra Intijô, né? E... Terminar nosso rolezinho Kamurocho, velho, rolezinho da Nostalgia Suprema 410 mil, que isso Então vamos voltar pra Intijô, vamos ver se a gente acha, né, o bar da Yuki Mas vamos ver, né, se já vai ter uma historinha aqui, ó Bom, já fizemos tudo que a gente precisava aqui, né Então é hora do grande encontro Estação Jinnaim Assim que partimos daqui, não tem mais volta Eita, mais Caraca, velho Dá medo, né, quando fala isso Cara Não tinha que estar o ícone aqui em algum lugar, não, pra continuar a história Eu vou ter que achar na raça mesmo Putz, mano, falou que tava em algum sunaco, né Algum bar Porra Pera aí Hum, hum, hum Bom, acho que não seria um bar Rodrigues, né Ó, aqui também tem o Cecil Café, ó Pode ser esse aqui Caraca, velho Caraca, velho Não faço ideia Ela tinha, ela tinha Tá ali Na esquerda Será que é esse aqui, mano Mas esse aqui é do Date Porra, vocês não tão zoando não, né Que é a velhinha A mesma velhinha do set lá Porra, pior que eu não sei se o chat tá zoando Ou se tá falando sério, mano Agora realmente tô na dúvida Mas Na esquerda Pô, não sei se a galera tá zoando, mano Então, esse aqui é o do Harbo lá Acho que é o Acho que a gente vem lá Conversa Acho que vai falar com o Date lá, né E a velhinha é a mesma ainda, né Do set Outra pessoa Bom Boca de café Vou chutar um aí Vamos ver se a gente acha Pô, podia tá, né O bagulho da missão Mas não sei se vai ser missão Ou você vai só comentar algum Ih, rapaz Vamos lá Dá lá Ah, será que Eles vão junto ver a Yuki E aí no meio da rua, tá Eu não consigo mexer Eita, nóis, hein A policial lá, né, véi Caraca Peraí, peraí Tô terminando a ligação Pô, a gente vai ter que ir nesse aí, gente Pô, foi mal Só um pouquinho ali, né Não dá nada, não Ai, mano Tá mal rolê, Marcos Foda, peraí Bom, não parece ser aqui, não, gente Nem é um bar aqui, véi Pelo menos com ação, ri Entendi, entendi Promessa da... Ué Estalante muito conhecido Amado pela comunidade Dona esqueceu o coração E nasão dos clientes Com refeições tradicionais Minda caseiro Pra quem gosta do calor Mas prove um quentin Cara Acho que não é esse, não É porque quentin é... Agua coreana, né Mas não que não possa, né Mas Fundado pelo ex-chefe De um Zakaria famoso Vai ser esse aqui Não Restaurante francês, não Cara, eu chutaria esse aqui Mas Cara, eu não faço ideia, mano Ah, esse aqui Poderia ser, hein Ah, pior que é bem onde eu... Bem onde eu tô Tá, atenção Hospitalidade Poxa, gente Não faço ideia, mano Não faço ideia O jogo não quer falar pra nós? Talvez apareça alguma coisa Depois Tá ligado? É, não faço ideia Gente Vou lá Ver a caô Vou ver a caô Opa Pera Tem dois bagulhos aqui Mas deve ser a mesma coisa, né Acho que é onde falamos mesmo Que seria o Harbor Lá, mas o Harbor Não é o cara Não é o restaurante Não seria o bar da Da Yuki Porque aquele bar tem dona Já E aí a velha do set Tá ligado? Então não tem como ser ele A não ser que Com o Date A gente vá junto Sei lá Tá ligado? Né? Aí tem uma possibilidade Mas não é aquele bar Isso é certeza Deixa eu agradecer aqui o... Opa Dratini Obrigado, Dratini Tamo junto Fazer a conversa de bar Pelo menos com a Sonri Entendi É que é foda Que é demorado isso aqui Ai, ai É muito bom É muito bom Mas é demorado E é muito Vamos lá Começou agora, tá? Tô gravando Com a Sonri Sem falar Entendi Tchau Opa, fufuak. Entendi Isso é o que aconteceu no 6 lá? Isso é o que aconteceu no dia. E aí 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 Eu acho que não é que eu vou ajudar a você para ajudar a você. Você pode se encargar? Você acha que você acha que você acha que você está fazendo a você? Você sabe que você está fazendo a sua resposta. Eu acho que você está fazendo a você. O Kiryu... É assim... Obrigado. Obrigado. Não há nada de vergonha. Quando você vai me ajudar sempre. Por isso, Koyuki-chan é o meu parceiro. Eu vou me preparar para cámurô-chan. Kiryu-san, por favor. Você pode me dar o primeiro dia de fogo. Entendi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá mais nova que eu que sou jovem E o que vai ser De grande ajuda Esses textos assim que é pra gente ler Pensamento só não dá tempo, né Cara, falta um ali, ó Será que é da Kaoru? Então é isso aí, gente Oi E a Lax, bom dia Tá, nossa Mas tá nem um pouco escondido isso aqui, né Pila, mano O iconezinho branco então era dela mesmo, gente Foi... Foi moleque, ó Coincidentemente abriu o Dudate Também, né, ficou dois Ai, velho Nossa, eu lembro que uma vez A gente teve que vir aqui em cima, velho Pô, bem em cima, né, do outro Agora ficou dois ícones, ó Pô, aliás, será que dá pra comer lá, então? Tiraxi? Vem que eu tô com o bucho aí já Espera só o dia da inauguração do Foreshine Dito isso, manda pra dentro esse sushi Ai, ai Aí sim Ah, dá pra comprar Vou comprar aqui, coitado Vou comprar tudo, mano Ai, ai, ai Tiraxi especial da Yoki Primeiro cliente dela Em semana Numa semana, né, cara, falou? Ai, ai Engraçado que no set tem uma referência da Yoki ter aberto o restaurante O set se passa em 2019 Então ela tá nesse perrengue aí Quatro anos, né, sem cliente Caraca, velho É que pra mim o set eu não tinha jogado nenhum outro, né Então não peguei nada das referências Aí, ó Achei que o ícone ia dar nessa velhinha aqui Vamos lá, quero ver a Kaoru, velho O, 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 o Tem um vizinho Eu sou um dia que está falando sobre o que aconteceu com um problema. E aí... E aí... Um... 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 Ah, fazendo docinho Eles passaram por uma quase-morte Cara, não tem como, né, esquecer Foi uma série de eventos, assim, extremos, né, cara Não tem como esquecer, né, cara Nem se ela quisesse O Adiante tentando desarmar Meu Deus do céu Será que eles esqueceram de envelhecer ela também? É, ninguém, porra Ninguém envelhece essa porra de alguma Até cresceu, velho Nossa, alta pra porra Ai queira, né, cara Ai queira, né, cara Há 6 ou 7 anos atrás, né? A gente já me enviou a chamada de desigualdade de Kizuma, provavelmente, o último... Ah... Aquele momento, eu me驚quei. Não, não... Eu acho que era muito rápido e me lembrou. Aquele cara... Ele é um famoso famoso警察, né? Bem... Eu acho que é um nome que você quer dizer, né? Ah, você também está aqui, Kiryu Kizma Kuro Magulonja? Estou, estou, estou. Kiryu Kizma ainda está vivendo, e ainda está no mundo controlando o mundo do mundo? Estou assim mesmo. Você sabe o que o policial está falando. Você é um buraco. Como era o seu nome. Bem, é assim o que meu nome chegou a fazer. Na verdade, se não me desculpe, eu faria o que vocês estão indo. É verdade. Mas... quem está na verdade, não tem quem é. Como é que você mora assim? Você só disse que... Eu já assisti aqui. Então... É verdade. A gente não viu o Tatara Channel. É verdade. Está solteira, olha. Ainda há um trabalho? Sim. A gente se mudou para um menino. Quando a gente me perguntou, eu me pergunto. É verdade. Qual é o passe de carreira? É verdade. Qual é o motivo? Sim. Na verdade... É verdade. É o que a gente está fazendo. É o que a gente está fazendo? Sim. Depois do que a gente está fazendo, os Dôjima Daigo, eles fizeram uma empresa de policiais de Kansai. Eles fizeram um trabalho para fazer os primeiros. Então... Sim. É verdade. É verdade. É verdade. O que você está esperando? Sim. É verdade. 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 Fih Ah, não sei... Ais que o que você quer fazer o seu sonho, eu não sei. É o lugar do que o seu sonho do passado, que é o que você quer dizer. Mas, Kiryu... O quê? Você quer dizer que você quer viver de sua própria vida. Se você quer ver uma mulher, você quer se machucar. E aí E aí E aí E aí E aí Se você quer dizer isso, é uma coisa diferente. Você, você quer dizer isso? Não, é verdade, brilhante. Obrigado, Dutê. Não é verdade. Mas é um bom tempo. Beleza, caralho, a Kauri só tem 42 anos? Rapaz, sei que ela fosse um pouquinho mais velha, não tipo a idade do Kirill, mas achei que tivesse cinquentinha já, cinquenta e pouco, novinha ainda, pô, bom, então bora lá gente, bora para a missão príncipe, acho que é, beleza, tem esse monte roxinho né, acho que eu vou, mais uma conversinha ali, com a Saeko, para ver mais daquele rolo dela com o carinha lá rico, e também ver se ela fala mais alguma coisa né, do Ichiban lá, ela tá mó ciúmes né, da Tito Senna, ai ai ai, vamos ver né, Ah, o Dunaba também tá legal né, que tipo, ele meio que tem uma, entre aspas aí, um amorzinho né, do antigo trabalho dele, do mais recente aliás, E aí eles ficam, eles ficam bruncarem bem assim, né, tá legal, não sei, se ela a gente não me preocupa, E aí, com certeza. E aí, se eu deixasse fora dos vídeos, só deixasse na live então, aí ficaria mais dinâmica então, ó, Mas... Kiryu-san, provavelmente é uma coisa estranha para o Kiryu-san. Eu não sei se eu não me enganar. Ela é uma boa mulher, mas... Eu só queria muito Fifi. Ah, por isso que deixei o It lá um ano no suspense. O que é isso? Eu ainda não sou um homem. Ainda há 4, 5 pessoas que estão me ouvindo. Você é muito grande. Se todos se derrubarem, nós é o fim. Eu sou uma mulher que está crescendo, porém, eu acho que a gente não pode fazer isso. E, por mais uma coisa, E aí, será que não é plano D, não? Cara é dono da concorrente, ó. E aí, a gente tem que ver com a sua empresa, uma confiável. Entendi. Se você quiser, você pode se tornar a sua empresa ou a sua empresa, ou a sua empresa, ou a sua empresa, ou a sua empresa. E, por isso, a gente tem que ver com a minha empresa, e a gente tem que ver com a sua empresa, e a gente tem que ver com a sua empresa. ... ... ... ... O que é isso? É que não foi nada mais complicado. Pode ser um problema, você pode pensar nisso. Eu acho que não vou pensar nisso. Eu não sei. 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 Hum, não é um problema, mas não é um problema, mas não é um problema, eu só? Se alguém se torna e se fornecer, não é um problema. Não é um problema. Eu acho que é uma coisa que me lembra. É culpa do cara aí que tá querendo casar com ela. Ah lá. A pessoa que te ligou agora, a diretora, o diretor, seus concorrentes estão fazendo essa... Então, o diretor, é essa aí, ó. Ah lá, ficou de bobeirinha com ele, ao invés de responder o It lá. Não sei o que. Que é golpe. Todo mundo pensa nisso até cair no golpe de fato. Ok, uma dica em golpe, né? Cara, agora quer saber o fim dessa história. E aí... E aí... Sim. E aí, gente, o que vocês acham? Eu acho que o Kirill e eu estamos viajantes. Porra, queria saber mais o resto. Nossa, tem que eu sorrir de novo mesmo, velho. Caramba. Mas e da historinha lá do Namba, velho? Do comer pão fora da validade outro dia. Achei o gosto normal, não é tanto. Então, enquanto eu imagino. Ué, ele comeia lixo, né? Bem, eu estava com muita fome. Se não, não está legal. Comendo pão. Pão cheio de bolor, tá ligado? Ai, mano. Pior que... Foi mês passar, cara, que eu quase comi um pãozinho cheio dos bolor, velho. Foi por muita sorte que eu vi, assim, tá ligado? Porra, mano. Estragou muito rápido, cara. Tipo, na verdade, eu tinha tirado o pãozinho. Aí... Cara, já tinha preparado, já tudinho, tá ligado? Só que aí eu olhei pro lado, no que estava na embalagem. Eu vi um negocinho, tá ligado? Aí pensei, ué. Aí quando eu fui ver o pãozinho... Sinal dos tempos, mano. Eu sempre achei que era final dos tempos. Aí quando eu fui ver o pãozinho que eu tinha feito, velho. Estava com um bolorzinho lá, meio escondidinho. Caralho... O que é isso? Você pode fazer o pãozinho? É? O que é isso? Só para ver o pãozinho. Eu só pensei que eu pensei um pouco. Se você quiser... Eu posso fazer o pãozinho. Eu posso fazer o pãozinho. Eu posso fazer. Eu posso fazer. Eu posso fazer o pãozinho. Hã? É verdade? Então, vamos lá. Eu não posso ver os pães. Hã? O que é? Um projeto de caráter? É verdade! Eu só pensei que é verdade. Ah, é verdade. Você está em torno de governador? É só que você está em torno de governador. Ah, é uma idade. O que é que é que é que é que é que é verdade? Ah, queria estar ligado, queria estar ligado. Ah, é, é. Ah, é um pouco de confiança. Então, eu não tenho confiança. Então, eu vou fazer isso em noite. Isso pode ser uma outra coisa. Hum... É um mundo difícil. E aí o palício o cara vou ver aqui a do Zao nem lembro mano qualquer papo mas não é um papo sem graça ó fazer do Namba aqui vamos ver como tá lá que tá de rolo aí com a funcionária que tinha sido o chefe assediando né a mulher que ele gostava lá e aí ficou com ciúmes do Namba né cara velho a Eto a história e não lembro claro né o nome de chocaba de e a vi chancetco de o Cê com a doce e o seu pai de pilantra a no ar e aí 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 Da porrada nisso Fora Tá certo Fora Eu não sei se você vai lá Mas... Se você ver o Kiryu, Eu acho que não é um homem Ei... Você não pode usar isso Ah, sim... Mas é verdade Eu também quero saber o que você quer Eu não posso ir embora Agora que eu ajudo Ah... O que você tem que beber? Você está muito cansado Ah... Ok... Vamos lá, Kiryu-san Me dá para vir Ei... O que você está fazendo? Eu não sei o número Ele está puto, né, velho O cara está assidindo Como é que ele gosta Ainda perdeu o emprego Por causa do cara Tem que ler o Kiryu-san Tem que ler o Kiryu-san O que está? O que é isso? Quem está falando você? Não sei o que, muito Não sei o que Você não está falando Obrigado A sua alma Não sei o que A sua alma Ah, você conhece? Ele é um médico que estava levando a doença com a droga de droga. Isso é uma coisa antiga, mas é uma espécie de roupa. Você é um homem de sexo que está no passado. Eu estava fazendo o seu dinheiro, ou seja, para que você tenha se descanso de mim, e para que você tenha se descanso do seu lado. Ah, é isso aí. O que é isso? Você não tem que comer isso e não tem que pegar isso? Não é isso. Você não tem que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Então, vamos lá. Como você está? O que é isso? Ah, Namba, ele está gravando isso aí, né? Claro que ele esteja gravando isso aí, né? Hum, eu acho que você está gravando isso aí, né? Mas você não é assim, Namba. Baca é bacalhante. Vem direitinho. Ah, Namba. Queria o bate nos outros. Ele gravou, né? É isso aí, né? Hum? Ah, porra. É só isso que ele queria, então. Ah, que ele não gravou, velho. Ah, o que você está dizendo? Ah... Que legal, Kiryu-san. Não há nada mais, não é o que eu disse. É o que eu disse. O que é? Você... Ah, eu não sei o que eu falei. Se você não vai, eu vou lá! Eu não vou matar todos aqui. Deixa o Namba bater no cara lá. Pera aí. Vai Namba, pode fazer. Taca bombo nele, mano. Não, taca bafão na cara dele. Não, taca bafão de cachaça. Assalariado, só sobrou um infeliz ali. Ele aí tá bicho, o que aconteceu? Poxa. A gente vai pegar o Kyojin lá do Khingeki. A gente vai pegar o Kyojin. Tipo é para o Kyojin. Peloquê, insulta. Sai demais? Viva o Kyojin. Cunha,linguou. A gente vai pegar o Kyojin. Você vai pegar um armário Colmozão. Teto r evento. Para aia do Vasco, agora vai virar E aí. Então, eu tenho que voltar para o seu trabalho. Claro que não, eu não vou voltar para o seu trabalho. Eu tenho que voltar para o seu trabalho. Eu não sei. Eu não sei. Se você quiser, eu vou te convidá-lo. Ok né, aí ó, deu bom É? 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 Eu não sei se você não tem nada de um negócio que me desculpe. Eu não sei se você não tem nada de fazer isso. Sim. Eu não sei se você tem nada de me desculpe, mas eu não sei se você tem nada de me desculpe. Mas agora, eu não sei se você não tem nada de me desculpe. É verdade. É verdade. É verdade. Não é verdade. É verdade. É verdade. Foi legal. Não é verdade. Você... Se você não tinha medo de se sentir como se fosse o Enjogar, você não tinha que iria me desculpe. É verdade. É verdade. Você não tem nada de mal. Eu não estou fazendo isso, então... ... 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 Eu acho que foi um pouco mais difícil de me fazer, mas eu estava procurando um pouco para mim, então eu estava procurando um pouco para mim. E quando eu me despeguei, eu me despeguei um pouco mais tempo, eu acho que eu não me despeguei um pouco para mim. Sim... Mas... Então... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Eu já estou morto agora. Eu não estou aqui. Você não está aqui. Você pode ser capaz de me salvar a sua organização. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Você não vai se sentir. Você está aqui. Eu vou ser capaz de me salvar. Se você quiser, você vai me derrubar. Se você quiser, você vai me derrubar. Não, não vou. Você vai me derrubar, Sonji. Você... Você vai me derrubar. Não vou me derrubar. Sou o Han Chol. Me derrubar. Você sabe? Eu vou me derrubar. Se você quiser, você vai me derrubar. Você vai me derrubar. Você vai me derrubar. Ficou bem legal pegar aqui. Eu achei engraçado que eu achei que você tinha feito só o de amorzinho. O... O emote daí... Pô, claramente tinha que fazer de rage primeiro, né? O cara não fez o emote de tá pago, não, né? O cara fez, mano. Meu Deus. Cara, adorei. Vou roubar isso aí, véi. Ai, ai. Já vou mandar uma madame teia nele aqui, né? Cadê o véio safado, mano? Queria deixar ele por último. Ele botou máscara e eu perdi ele aqui no meio. Os caras só nível 32... Ah, tá ali, ó. Só nível 32. Não tem nome, né? Os caras tudo de máscara. Mas tem como fazer tipo o gif dele, que eu acho que eu não tenho espaço pra emote normal. Só pra animado, eu acho. Eu acho que eles liberaram um monte, né? Nossa, que vai ser uma delícia, véi. Aí, ó. Tinha mais subordinado nas sombras aí, ó. Os caras levantaram só pra... Soltar a técnica. Uma dano e teia. Uma dano e teia. Uma dano e teia. Quebra a mão que treme dele, mano. É que eu não posso nem brincar mais sozinho, tá ligado? Ou não, né? Eu não posso nem brincar mais sozinho, tá ligado? Eu não posso nem brincar mais sozinho, tá ligado? Agulhas da assassina lá, ganha uma arma nova. Tomara que seja top. Nem precisava do Kiryu, velho. Desculpa, mas eu não posso garantir a vida. S-Sona, espere, Zonhi. Eu estava errado. Eu estava errando. O que aconteceu? Eu não sabia. Pode ficar brincando. É você mesmo. Não, não. Eu não gostaria. Não, eu não posso dar um filho que cai com você. Está propicado por você. Você não sabe? Não me pediu para você. Não tenho nada de dizer, mas... Eu não tenho nada de dizer. Ele sabe. Com licença. Eu vou lá, 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 eu vou lá. O que é isso na cara do Kiryu? Chama a máscara. É a máscara dos assassinos aí, do Gumi Juu, Gumi Zang, Danju, K-Pop. Eu dormo lá no meu店, eu tirei sempre bem. Se eu beber muito de muito, vou mexer com a mente, Kiryu. Eu sou bem-me. Eu não já não tô com o que gostei. Eu vou voltar na mão. Que eu vou lá, eu vou lá. Eu vou te dar uma olhada. O caminhão de Komi-jul foi para o Master? Hum? Que sorte, né? Não, 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 não. O cara é um brincalhão mesmo, viu? Bem... Eu também vou te dar uma olhada. Hum? Eu também vou te dar uma olhada por você, como a amiga. Mas você também faz parte da sua italiana. Bom, bom bom. Bom bom. Bom bom. O que é isso? O que é isso? Ah, hum. O que é isso? 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 Pronto, o último, gente. Custa 600 e em um sub de presente, no meu caso. Último, hein? Último. Agora tem mais trabalho para escolher na sala Alô, Rappi. Deixa eu ver aqui as armas, então. Teve uma arma nova? Não, teve não, pô. Tá doidão. Mas assim, tem roupa nova na Alô, Rappi, né? Quer dizer... Será que do Namba não ganhou para outro? Não, né? Teria que ser para essa classe, né? Sei lá. Ah, não. Acho que ele ganhou mesmo. Acho que é essa bengala aqui, né? Mas ela é... Ah, não é que ela seja pior, né? É que ela só não está mais 10, né? Rappi, 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 Rappi. Ela ganhou. Não é porque a gente já trocou as armas, ó. É mais fraco do que a gente tem, ó. Né? Porra, Turtur. Tomando um aleatório aí, então. Ó. Tá, aí tem do Zal, mas aí... Bom, gente. Podemos ir agora, então? Podemos ir? Calma aí. Calma aí. O da... Da sonri... Parece que não está... Caralho. Não está mais 10 por quê? Me explica, gente. Me explica. Vou deixar mais 10 lá, velho. Sacanagem. Só o Zal não teve? Ah, velho. É que eu nem ia fazer tanto assim, mas já estava no final ali, tá ligado? Mas o Zal, sinceramente, velho. Não tenho muito interesse, não, mano. Mas vamos fazer. Vamos fazer. Uma hora aí. Mas ele está bem no comecinho, então não está muito interessante agora. Eita. Rank 3. Pô, valeu, Tortuga. Estamos juntos. Obrigado pelo Zul de presente aí. Bem-vindo. Não dá para criar nada com essa arma que eu tenho, né? Ah, daria. Daria. Mas, pô, esse cristal de lava aí... Acho que a gente pode até trocar. Mas lá está vazia de pastilha, cara. Esse eu não vi em lugar nenhum até agora, velho. Ninguém sabe onde que arruma isso aí, velho. Ó, barbatana de tubarão aqui, ó. Nossa, isso aqui é muito boa, velho. Essa arma aqui. Talvez... Acho que essa lata vazia se a gente terminar toda a dungeon lá do... Rich Ban lá, talvez. Caraca, mas isso aqui é muito foda. Não, mas lá dá para trocar por... Lata vazia? Vasilha? Caralho. Lata vazia... Vazia de pastilha. Fico misturando, velho. Mas, ó. Ataques e habilidade da arma podem encantar. Caraca, imagina. E botar resfriado aí. Sério? Nossa, eu não vi, mano. Ô, foda que... Eu só posso trocar com... Lá em... No Havaí, velho. Que que eu boto no dela, gente? Corte. De lâmina aqui, ó. Aumenta muito o dano de ataque de lâmina. Carinho esse. Obrigado. Aí mesmo. Então, Intide, eu não sei se dá. Mas tem torre aqui também, né? Tem que ver se tem um bagulhozinho do Alohap lá. Quer dizer, tinha o Mecha Mitchell lá, né? Que trocava. Cara, cadê as dungeons? Aqui, ó. Aqui não tem, ó. Ah, mas aqui tem o Careca. Tem o Careca, né? Caralho. Onde que entra certo aqui, mano? Tem o Careca. Acho que o Careca também dá, né? Cipar. Deixa eu ir lá no Careca. Aqui, ó. Ah, tem mesmo. Tem mesmo. Nossa, eu só tenho 5 mil. Eu tinha um monte de ponto lá com... É... Ah... Que merda. Porra, tinha um monte de ponto lá com o outro, mano. Com o Kuitiban, tá ligado? Deixa eu ver aqui o que é que precisa exatamente. Tá, agulha assassina a gente tem. Precisa de um... Ah, uma... Nossa, é só um. E 10 bagulho de arco-íro de cristal. Ah, no do Havaí não tem a salata vazia. Ah... Deixa eu tentar explicar. Mas é que eu não tinha visto. Achei que tava cego. Mas eu nem duvidei, tá ligado? Ó, dá pra pegar 10 esse aqui. Acho que dá pra pegar o Havaí. Eita, nós. Deu os pontos certinho, praticamente. Se for farmar, melhor fazer em off, né? Achei que vocês gostavam da minha presença aí. Conversando com vocês, tal. Mas tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom. Quer ficar aí? Vamos farmar aqui, conversando. Ouvindo musiquinha, som request. Tô dando ideia. Tá, né? Fácil em off, então. Pô, pior que acabei de... Melhorar os bagulho aqui, tá? Olha lá, ó. Dá pra fazer... Pô, acabei de... Até essa de fogo aqui. Que era só pegar esse cristal de lava. Mas aí não vai dar. Nossa, pera. Quantas estrelas tem isso aqui, mano? Caralho, velho. Essa é a primeira vez que eu vou fazer uma dessa aqui. Parece tão legal, velho. Rapaz. Nossa, ela vai poder encantar assim como fez com o chat já, velho. Imagina. Pô, acabei de gastar um monte de coisa aí. Ai meu Deus do céu. Nossa, melhorar esse aqui dá certeza. Dá pra botar já no 20 logo de uma vez. Já pra ser arma pica mesmo. Já que é, já que é, né? Já que é pra fazer o bagulho foda. Fazer o bagulho foda. Tortuga, muito obrigado por mais um zoom de presente. Agora pro Marlon. Marlon bombom. Marlon bombom. Ué. Ah, é nível 30. Checará no 20. Bom, vou colocar aqui o... Vantagem de atributos. Vantagem de atributos. Tem que aumentar... Esfriado, mas aumenta assim. Aumenta. Não é um... Aquele... Ó. Sucesso do encantamento. Mas não é aquele simbolo, ó. Esse aqui que é mais cabuloso. Aumenta muito a taxa de sucesso das desvantagens. Tipo, seria esse? O resfriado do encantamento seria desvantagens neles? Ó. Esse aqui que parece que aumenta muito. Parece ser bom, tá, né? A gente podia... Ó. Aumenta muito a absorção... Absorção de PM. Ataque básico. Uhum. 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 Caraca, mano. Ela tem dois negócios pra dar status negativo, ó. Tá vendo? Será que se eu botar esse aqui... Olha lá, ó. Aumenta muito o dano crítico dela, velho. Podia fazer um teste, né? Caraca, essa parada aqui eu não me aprofundei muito ainda, tá? Vou colocar aqui pra mim. Vamos ver. Uhum. Depois eu vou me desfazer de umas armas. Uhum. 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 Pior que essa aqui já tá boa pra caralho, né? Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Rapaz. Bom, vambora. Aí quando eu entro nessa parte de ficar fortinho e mimimi... Aí, cara, aí vira o crack, né? Aí fudeu, né, mano? É assim que eu me perco, às vezes, nesse tipo de jogos aqui, cara. Tipo no... No... Gaiden. Fui no Coliseu, pô. Ah... Só dá uma farmadinha aqui, né? Comprar aquele negocinho ali. Quando fui ver, já tinha comprado a loja toda lá. Cueca mais cara. Tá ligado? Eita, porra. É foda até, né? É foda. Você se perde nessas coisas ali. Nossa. Foda até. Uhum. 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 Bora! Uhum. Uhum. O que que a gente ia fazer mesmo? Vai ser um caminho longo pra ver o Daigo e os outros. Ah, verdade. Vai ter o grande encontro, né, véi? Ah, pai. Esse aqui vai ser foda, hein? O que vai ser, Kirill? Tá pronto pra encontrar com o Daigo e os outros? Nível 41. Eu tô... Nem sei. Uhum. Tudo bem. Vamos ficar esperto. Ó. Acho que eu tô acima dos 40 já, né? 40 aí. Alguma coisa. É. Eita, porra. Vai vir os homens, gente. Sari. Quantos anos estão jogando? Ah. Casualmente, eu gostava de ficar em Yokohama. É. Não. Não. Será que isso é um dos outros? É. Mas, eu não sei que o Killill está um dia. É uma situação difícil. Não, não. Ah. 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 Não! Isso é muito engraçado, não é? Aquele lugar que está aqui na cidade... É o primeiro lugar. O que é isso? Os irmãos e os irmãs vão ver televisão ou algo? Não. Eu estava vivendo antigos conhecimentos, e eu vou te ver com eles. Acabou o capítulo. Eu sou o capítulo. Eu não posso dizer que eu não posso dizer que eu não posso dizer. Por isso, eu vou pedir uma coisa para o Kiryu. O que é? O Dojima Daigo, o Ma島 Goro, e o Saezima Daigo. Eu quero pedir um poder de um grande 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 do mundo. Mas de novo, velho! Nossa! O que? Será que eles foram para o vilarejo que Saejima ficou, velho? Em Hokkaido? Eu não sei o que eles foram para o vilarejo, mas eu realmente não sei o porquê. Então... Primeiro é de lá. Desculpe, né? Eu não sei o que eles foram para o vilarejo. Eu não sei o que eles foram para o vilarejo. Eu acho que... Eu acho que... Tem certeza. Tem certeza? Tem certeza. Bem... Tem certeza. 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 que eu não sei. Tem certeza. Tem certeza. que eu não sei. Tem certeza. Tem certeza. Tem certeza. Tem certeza. que eu posso acontecer. Nossa. Caramba. Caramba. Vai ter um treco, hein? Você foi frio aqui, Dr. Seja? Sou muito frio, Dr. Seja. Eu estou no chão, Dr. Seja. Cara, que massa. Nossa, achei que nunca mais ia ver ele, cara. Dr. Seja, Dr. Seja. Olha isso. Só falta aqui, ó, mãe, velho. É melhor que o Vingador, é verdade, né, cara? Esse é tipo ver os Vingadores se unindo, né? Caralho. Nossa, que foda, a moral. Mas os caras estão meio acabados. Olha os deuses, mano. Nossa. Isso aí, né? Isso aí. 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 Agora é o que você quer. Você tem que ver, Kiryu. Você está bem? Você pode ver que você está com certeza? Mas eu não sei. Não é bom, não é? Ganta. Não é? Olha lá. Ah, eles não sabem, né? Meu Deus do céu. Porra, mano. Dojima-no-ryu-mo-byu-ki-ni-ka-ten-ka. Não é, né? Nara, Koukai-sen-you-ni-horre. Tainto-nom-do-ki. Ano-yo-ja-saki-wa-nom-e-hen-ya-ro? O Majima é doido mesmo, né? Não muda nunca. Ai, caralho. O Majima é doido mesmo, né? Não muda nunca. Ai, caralho. Cada um com a sua cor aí, né? Dos Power Rangers aí, ó. Tó. Tô. 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 E aí Eu esqueci da galera lá fora mesmo, foda-se. Eu acho que o nome era da empresa do mundo, foi que eu sei que você não conseguiu. Você não pode usar a mão na mão. Sim. Então, eu fiz o que eu fiz antes de fazer o que eu fiz. Eu fiz o que eu fiz com o que eu fiz com o que eu fiz. E aí? O que é isso? Eu não posso fazer isso para alguém que eu falisse. Não posso fazer isso. E que eu não数anto muito sozinha. Eu não posso dizer que eu não sei a por essa situação. Mas, pelo menos, você é um dos lugares que você jogou? A gente não ganou o nosso próximo. Mas, a gente tem que ganhar o seu cliente novo. A gente não tem que ganhar um cliente novo, mas a gente tem que ganhar um novo cliente. Bem, não tem que ter um objetivo que você está no seu cliente. E nós temos que ter um tonto que o cliente muito legal. O que será, né? E aí As legendas são par para as manipulações da internet. Ih, rapaz. Não, não. Separei assim as coisas da minha vida, a gente quer que eles sequeçam. Às vezes, eu estava tendo alguma forma de fazer isso que nãopinando, eu estava desce do trabalho. A partir de assim, a gente está em continuação. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que? O que é isso? 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 Parece que não é o mesmo Desculpa, não é? Você espera mais um pouco Por favor, diga-me! Você não pode deixar os amigos! E... Além disso... Se você espera mais isso, você vai morrer Você vai morrer... Se você tiver 5 pessoas... Então, beleza Você pode misturar isso Isso é legal... Isso... 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 Não é por nada não Só para o aspecto visual do nosso time Não é por nada não Mas olhando tipo assim... Só para o aspecto visual do nosso time Cara... Não é por nada não Não dá para ter muita fé, né? Ainda bem que isso aqui é videogame, né? É porra É só os Kpopers aqui Eita porra, gente Acho que vou tomar um pau, velho Caralho Não é por nada não Não é por nada não Caralho, vou enfrentar as três... É... Aquela ali é a hora que a gente toma o pau no jogo e vai ter que upar, né? Porra... Nossa... Tá faltando coisa aqui para ela ainda Vou mostrar para eles aqui um negocinho bem legal Nossa senhora, velho Fudeu demais, gente E aí Nossa... Meu Deus Deu muito ruim Estou sangrante ainda, velho Jesus, amor Tem que chamar... Nem tem dinheiro para chamar ajuda, velho Dei até ter pego um dinheiro, né? Aí ia trazer aqui até o... 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 Deixa eu ver aqui, ó Do... Portão do Paraíso Uma exibição incomparável das artes marciais ancestrais Pelo inimitável e aparentemente indestrutível soltar o Komaki Causa mesmo, né? Pode atordoar os caras Um... 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 Dei... Um... 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 e aí eu deita tigre mano quando que ele vai saber isso aí pô e deita não deita tigre e também no marinho o pior que esse vai bateria em todo mundo mesmo lembrar ele aqui um pouquinho sair de uma primeiro tanque dos caras tá os dois juntos que beleza cara eu saí de uma nunca apanhou tanto na vida cara fudeu pra caramba né gente fala aí eu acho que eles não estão perto do suficiente para pegar nos dois mas podia mexer um pouquinho para o lado né mas vou colocar sair aqui no time o lugar dos altos e pegou nos dois e pegou a imagem é para contra fogo então né o melhor a hora que a cerco ficou ali meio descanteio né é e aí era a mesma olha não é não é a nossa ativou o louco ativou o louco de novo eita o cara é páreo por mariana acredita caralho que tem uma espada bonita ai meu deus do céu que inveja os novos amigos né roda véi sai com essa roupa não dá né nossa achei que essa é um peixe ali vixe Maria nossa já era morreu e rapaz oi 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 emprego e ela tem oi 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 e aí a manhã que aquela tá sem pv tá ligado oi 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 PM aliás Eu não sei se você não sabe. Eu preciso de uma criação. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Você vai fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Morde ele! Morde, morde! Sempre uma dima que fica com a última parte, né? Não, não, não! Nossa, tirou quase nada, velho! Pelo amor deus! Tá, próximo... é Saeko, né? Vamos ver se vai rolar, velho! Tinha que dar uns debuff, né? Acho... Esse golpe aqui é uma viagem total, velho! Pior que tem que acabar com essas sombras aí do... Do Majima, né? Senão estão ferrados, velho! Tá... Ahn... Nossa, pior que o bagulho da herdeira lá que cura, nananã... Expurga todas as angústias da alma. Será que cura a... O sangramento, velho? Não... Droga... Nossa senhora... Ah, atordoou ainda... Meu Deus do céu... Caralho, câmera! Caralho... Ficar atordoado aí é o pior de tudo, né, velho? Ali é fraco contra um elétrico, né, mano? Para o que você vai me desligar? 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 Rapaz? Rapaz? Tá tudo dito, menino... Aí, ó... Tem que acabar com essas sombras porcaria aí, ó... Não, ele tá ferrado! Vai lá, ó... isso aqui mas aqui tira de todos aliás mas não cura o seguinte vai ser uma dima ele pode acabar matando a sonri velho e arriscar tirar sangramento de o 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 de pv né e para 400 pv do grupo todos para usar isso aqui mano tem que usar de qualquer tinha um que tirava né estácio negativo também o caraca velho e dá para fazer um jogo estilo teken só com os personagens do do de acusar né velho ai 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 dá dano em área essa bosta mano pelo amor de de deus oi e oi 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 vem aqui magick bagabou o ai nunca a certo e é boa nossa o life dada a caramba de maio seu próximo vagabundo Nossa, tem que curar bem mais Que isso já, né, cara Ai, porcaria, mano Majima é muito chato, velho Deixa o puto Nossa, o Sonri tá lá longe, velho Tive que cura bem maior agora, velho Vamos lá O que que tem aqui de foda Isso aqui já acho que vai adiantar, já Isso aqui é necessário Contra-ataque Aumentou a evasão Beleza, hein Nossa, não tem mais nada que eu posso fazer aqui Para a sua culpa Sim Ai... Não tem mais nada que eu posso ter por conta Não tem mais nada que eu posso acelerar Com a sua culpa Vai, não tem mais nada que eu posso sair Com o que eu posso dar certo Vai, não tem mais nada que eu posso cumprir Como eu posso levar Tá que tira do Taiga aqui também, mano. Seu vim vim. Não vai pra trás, não. Ele foi pra trás, velho. Que bicho safado. Devia tirar do Majima ali a defesa, mas... O bicho já tá com um bagulho de agilidade ali. Tá que tá, tá aí. Não pegou no Saeed. Ah, pelo amor de Deus. Deixa eu ver o que dá pra eu tirar aqui a defesa. Ela tem alguma coisa? Cara, ela tá dando muito dano, mano. Ela vai ser a heroína aqui, velho. A da arma, tá aí. Ah, é verdade. Um grupo aqui cura, né? Deixa eu ver aqui. Reduz bastante resistência dele à eletricidade. Pode tacar isso, né? Ah, reduziu a defesa. Vou encantar. Não sei se vocês vão encantar, né? Mas... Bom, pelo menos diminuiu a defesa. Ah, imunia. Encanto. É, eles não iam ser encantados assim fácil. Ia, rapaz. Ai, aumentou a defesa. O que que adiantou? Adminuiu a defesa. Ah, eu não vou aumentar a defesa. Ah, se bem que eu diminuiu do Majima ali, né? Não dá sombras. Caraca, mano. Calma aí, Majima. Esse aqui podia dar mais dano, né, velho? Mas pelo menos pega em todo mundo. Sem exceção, mesmo que esteja longe. Ah, tirou um daninho legal, pelo menos das sombras. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, não. O dano aqui tá meio... Opa. Majima é fraco, contra fogo, né? Vai se lascar agora. Não tava no meio aqui, acho que nem pegou, né? Apesar que tá o nome marcado ali. Bom, pelo menos foi as sombras, né? Agora, Dai, você tá fudido. Vem cá, menino mal. Ih. Ah, ele aumentou a defesa, né, esse puro. Isso aqui reúne fãs, causando dano proporcional. Ah, tá. Isso aqui não vai adiantar agora. Tipo, eu acho que seria bom curar ela, né? Ah, não, de novo, Majima. Ô, Majima! Para com isso, mano. Ai, podia ter ido no Daigo, mano. Eu queria pegar essas sombras logo. Ah, não acredito. Ah, é, ele aumentou muito a porcaria da esquiva D, né? Filã. Isso aqui vai ser bom. Pô, o Daigo sobreviveu, véi. Não, não. Não, não. Ah, que mata. Normal. Tirou porra nenhuma, Trey. Eita. 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 Xizou aqui na trocação sincera aqui, né? Caralho. De nada, tá ligado? Ele tá morrendo? Por isso que não deixou ele morrer com aquele ataque? Pra ter isso? Ah, acho que quando ele estiver morrendo, acho que vai rolar isso, tá ligado? Cipá. Cara, o que temos aqui, né? Deixa eu ver. Reduzindo ataque. Diminuiu a resistência à eletricidade. Acho que vai ser uma boa, né? Que aí a gente pega ele com a sonri. Ou. Melhor diminuir o ataque, né? Que se escuta aqui, tudo ataqueiro. Ah, não. Vou curar. Tá, tem esse aqui. Recupera o PVC dos aliados. Próximos. Ah, esse aqui é a de... Pera. Ah, tá. Ok. De mal-estar. Esse aqui é o mais top. Foda que eles estão muito espalhadinhos, né, mano? Pô, mas o mais importante é o... É o Kirill, né? Ah, tá ligado. Desculpa. Uh, errou. Ai, ai. Droga. Tô sem empenhos. Ah, tá ligado. Sai, Dima. Vem cá, velho. Vou te pegar. Ela é nossa esperança, né? Nossa assassina. Tá lá, ó. Deu crítico, porque, né? Tá braba demais. Sombrinha. Ou... É. Eu achei que ele tinha morrido, pô. Caraca, mano. Ah, esse aqui é... Pega, assim, em rota. Mas não vai pegar naquele lá, né? Lá no Madima. Ah... O que é isso? Vem cá! Vem cá! Vem cá! Não! Não! Mas ainda diminuiu o... O bagulho de eletricidade. Aí eu vou ter uma surpresinha pra eles. Ah, mas aí tá... Pelo amor de Deus, hein? Mas tô sem PV, velho. Vamos lá. 250 PV só. Nossa, tem que começar a comprar os mais caros, né, velho? Tá a resistência na sombra, tudo. Mas dá fraco no Majin. Esse aqui, como é um especial, acho que pega, né? Não vai escapar disso aqui, né? Tá com a evasão lá no talo. Não tira muito, mas pega em todo mundo. Olha lá, foguinho nele, ó. Ai, ai. Olha lá, ó. Acho que o Majin foi... Era, pintei para o saco, mas acho que vai ter aquele parte final, né? Meu Deus! Meu Deus do céu! Essa sombra é do caralho, velho. Não dá pra fazer nada com ele aqui, velho. Divinhar a defesa dele? Não, ainda tem bastante, né? A gente tentar finalizar ele, mas... Cara, vou tentar finalizar ele, vamos ver. Espero que dê. Tem que estar com mais defesa magia, mas... Parece o suficiente. Ah, ele não morre mesmo. Tem que ser, acho que aquele final com o Kirill, velho. Ah, é, a gente vai jogar. O que é o Danilo? O Danilo é do caralho. O Danilo é do caralho. O Danilo, velho! Não, eu não preciso. Só eu tô falando. vai minha filha mata mata ataque por trás então ele já está morto né que já tá chegueiro né acho que tem que esperar realmente que ela parada lá né bom ok então né não era para ir nas sombras lá vai ser bem mais negócio essas sombras é que estão quebrando lá é isso mesmo então tá bom no madima não vou fazer mais erro até a finalização top aqui né velho várias imagens do encontro dos dois pá bem legal nossa agora que eu vi meu life ali velho a idade do queria o que é tá saindo para a próxima ok verdade não podia substituir mesmo o o o nome da pelusão né velho todo na merda aqui todo fojado na bosta e cara eu tenho ataque eu entipe dela que cura Eu não sei o que tá mais alto, mas eu queria que eu tá fudido, né? 300 é pouco. Apenas dali, eu tenho mais alto. Vai começar a comprar mais esses trecos aqui, agora que a galera já chegou num uso de vida, né? o homem da minha picheira ai tem resistência mas ali ó ele tá com um bagulho e ali a resistência ele vai pegar choque mas mesmo assim ele vai ter um pouco se eu pegar isso aqui não vai pegar muito em área né aqui também não aliás eu tinha visto aqui que são fraco contra projéteis né a área de inimigo mas para pegar essas duas sombras aí ia ser um negócio muito bom que eu ver o outro que eu tenho aqui acho que é um inimigo também se eu fizer assim a gente pega em boa ali ó ai que delícia é só não chamar mais né porra mano e eu trago gostoso assim ó e só usar não vai ser um puto eu acabei de dar jeito nessas porcarina não tem jeito não gente vai ter que vamos pegar todo mundo aqui ó ele é para contra fogo fazer o cachorro louco né ai ai boa noite de caruso chegou na hora do jantar eu acho que ele é chinês né fazer um cachorro bem estranho né foi bom demais o caramba e agora em será que eu uso aqui quem que vai ser o próximo ação rica vou curar o PM dela eu acho que tem esses outros itens aí né esquisito aí podia ter descido o bagulho né mano quer subir aqui bom vamos focar no puto então né é bom que pega mais sombrinha ainda tá quase tá quase chute da crueldade que delícia vem cá madima couro vai tomar o couro agora nossa senhora mas tá limpando tudo aqui velho já era perdeu já ainda dá pra bater mais um pouco ainda então toma vai apanhar até ser a vez dele né mano olha lá eita porra é agora hein vamos ver as imagens que vai aparecendo de fundo né só bode eu pá o do meu life né e aí e aí e aí e falar o perigo ó ó o perigo do meu life a e será que tem como eu perder aqui perder toda a luta cara fazer mais lá de novo ou no mês foi gente bracelete dos quatro devas a sujidex gourou madrinha taiga taigo muito xp meu deus do céu é isso aí muito rank de ocupação 11 milhões pegamos todo o dinheiro que os caras juntaram eles têm o cartão na bosta a gente pegou o resto achei fácil gente aí é pô até o bêbado Ted no tipo me cara altas magia de bêbado e o dono no chibu me chisei cora se eu acho rapaz a nossa sonha ralou o joelho e o o omae tá já a minha que a cooperado a tanin no chse o curr Rasel Kota o sultão e você tá isso que o doche da te E aí É isso aí. Eu não entendi nada. Mas... ...não... ...não não tem que morrer. É o contrário, Daigo. O quê? Eu... ...não... 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 Porém? O quegrar... ...não eu estou comила. ...não eu morrer... ... vocalmente, tá funcionando... E aí Você vai morrer. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Se você se levantar, vocês, você, você, você já vai ter que te dar um senão. Será que é isso que vai ser apavorado? É claro que vai sermos. Você vai agora! Para não sair agora! Eu vou sair aqui! Criu-chan! Como ela veio aqui. Especialmente, você mesmo quer ser queira que vocês mini falar uma vez. e os caras não vão ajudar mesmo pelo amor de deus cara e não é possível e quem precisa de ser e a gente tem a som e aí o ano eu e se a gente é bem legal né aí e aí eu não tô assim mas eu e aí a gente Se você quiser fazer isso, você pode ter um pouco mais de um problema. É isso mesmo, mas... Mas... Esses são os pensamentos que... Esses são os que estão sendo pensados... Não podemos fazer isso. Bem... E, eles também foram colocados no Tatarra. É isso mesmo... Ei! Você não é aquele Kiryu? Olha, olha! Não tem certeza! Ah, agora todo mundo está reconhecendo. Entendi. Caralho. Valeu, falou. Ai, ai, entendi. Volte ao apartamento de cacigar. Caralho, velho. Aí, fodeu, né, gente? Bom, mas pera que eu estou com uma vontade, no banheiro faz mó cota. Cara, acho que vou ter que fazer essa torre. Chegou a hora, né? Ó. Ai, ai. Nossa, mas a luta foi top, cara. Mas, poxa, os caras realmente, né? Hum, pode ajudar a gente, po. Mas, quem sabe, né? A gente não vai ser surpreendido aí. Ó, até a coroinha tão fraca demais. Tá pra dar um massacre. É, tá apertando o bagulho aqui. É, tá vazou pra dar massacre, velho. E aí, foi nossa, irmão. Então, pera aí. Ai, ai, o dragão. Não, o dragão, o dragão. Não, o dragão, o dragão. Acho que esse aí não dá pra fazer um pedido, não, né? Caralho, o cara ficou vivo. Eu não acredito. Eu não acredito. Tem outro cara que ficou vivo aqui, mano. Não acredito, né? Tá de brincadeira, né? Eu acho que esse aqui não vai conseguir contra-atacar, né? Atentou, ó. Aí, tomou um contra-ataque e o contra-ataque. 장ô. Marguerá! Eu não acredito. Vou fazer nada. Ele ainda não nos coletou. Tá tremendo com diga-se? Comprar itens melhores, né? Lembrar de fazer isso. Ih! Ih, mano. Será que tá vindo alguém assassinar eles ali? Ah, não. Nossa. Durante a reunião, velho. E a Sonri e sua turma não viu nada. Ah, não. Ué, mas a Tito C já não tá... Se bem que qualquer um pode ser, né? Fazer essa merda aí, né? Eu vou fazer isso. O que é isso? Porém, o tratamento do universo tem mais um grande exemplo que o universo do artista foi, o meu principal do Iron Man, e o nosso corpo. E lá, o universo do Aleman, que é o seu universo do Atspei Matei Martina, que é o universo do Atspei Matei Martina, que é o universo do Atspei Matei Martina. E aqui, portanto, os dois três filhos do Atspei Matei Martina costumam estar aqui em beleza. E aqui, o universo do Atspei Matei Martina já mencionou uma vez nahança. É isso. Eu sou um membro de administração. Eu sou um companheiro de gukudora, mas... Eu sou um membro de administração do meu canal. Depois disso, os funcionários de administração estão no seu lugar. Então, o que é que o Kiryu Kizuma se enviou para o seu caminho? é a sonha gente é a sonha gente é a que gravou é o motorista né velho filha da puta nossa foi sorte então velho Fá que dei no caso. Nossa, que inteiroso! E aí E aí Não é uma voz de Deus. Dovite, que falou isso antes de ser uma coisa. A verdadeira, não é uma verdade. Eu acho que não devemos pensar nisso. O que é que a Aviso não conseguiu fazer o que é que a Aviso não conseguiu fazer? O que é que a Aviso não conseguiu fazer? Isso é difícil, né? Ah, espera um, o que é que está acontecendo? Aquele vídeo ainda tem um tempo. Você tem que me lembrar. Não, não... Não, não... A gente tem que ver com a sua resposta bastante. Não, não, não... Não, não, não... Não, não, não... Um... Isso é um dia. Não há muito tempo. É isso aí que a gente tem aqui, né? A gente também tem aqui, né? A gente tem aqui em Tóquio. O deputado do deputado do deputado. Não vai. Não, acabou não, vamos lá, meu Deus, acho que vou ter que ir lá, velho, ter que ir lá, não, acho que agora, acho que vai ser embaçado, tipo ali, não é que a gente passou sufoco, mas, já foi giri giri, né, ó, e aí, gente, você acha, fazer umas torrezinha? Ah, eu acho que a gente passa, eu acho que a gente passa, de boa, mas, bora, torrezinha, dá uma enrolada na novela, ó, ah, é, comprar item, né, onde que eu posso comprar os itens top, mano, peraí, tipo, farmácia, seria uma boa, não? Acho que usar, eu precisaria de uma coisinha nova, velho, opa, pra defesa, talvez, o popo tem lá, os bintô, né, Hum, fica aqui, que vai ser bom Comprar uns negócios que cura bastante, agora que a galera tá com um lifezinho um pouco maior aí, beirando os mil, né, pra galera, curar 200 já não tá adiantando muito não, né, ai, ai, tinha que fazer, ver se dá pra fazer alguma coisa lá no... Obrigado, né, não, deu bom Obrigado, né, não, deu bom Mas já vou deixar uns 150 aqui Isso aqui não é muito bom, não Pô, nem tem uns pica aqui, velho, fodeu Obrigado Obrigado É um chugued, mano Quem nunca, né, gente? Ai, cara, que susto Que porra é essa? Luna Sakura What the fuck? Jamanta cintilante Otaku de armas Mano, mano Que porra é essa, velho? Não sei, mas vamos ficar com... Mano, que susto, velho Mano, do nada Chegou o churras e... só a turma aí, ó Fala Olha aí Chegou o churras Fala E aí E aí e se fosse um forte ah não era então mano agora tem dinheiro a mais feito curar a galor aqui ó nossa dois mil de dano caraca caro para casa olha que o Churros tá fazendo gastar velho e aí e aí e aí e aí e aí e aí e 10 milhões de fila Apanhando Caraca Não, mas pera aí Acho que não é pra tanto Meu Deus Ah, que antes no duel, né Meu Deus do céu E ainda tão de boa, né Caraca, tô gastando tudo aqui Caraca, mano Galera, o Taka é forte, que isso Olha lá Ai, ai Olha, eu caí Quanto tempo eu caí Tava preso Foda, né A Kaoru, né Mano, tão vivo ainda Pelo amor de Deus Olha o carrinho de otaku deles aí Cara, ele já passou do level 30, né De coisa Acho que não tem um segundo mesmo, né Triste Rapaz, que forte, né Show dos seus amigos Vai dar um XP legal Cinco milhão Pagou metade do que eu gastei lá Ai, ai, ai Tem que ter amizade Será que é da classe, né Ficou o carro aqui, velho Ué, achei que ia começar o... Nossa, ficou o carrinho aqui Caralho, que carrinho bonitinho, velho Bruna Sakura, velho Que diabo é isso, será, hein Até bonitinho, né Tá bom, né Ai, ai, ai Esse cara aqui atrás pegando Mano, tem zoom o bagulho, velho Sabia Não tinha reparado na verdade Esse cara estáima Cara, o que você tá fazendo O que você faz projetada é melhor O que você faz fazer em dia de descobertura? O que você faz? Não Virgo Muito responsável Mas enquanto tempo Não esquene de ter loja Quem se referiu Há uma coisa Autômica 지를 Eu não acredito que eu cortei o bagulho O que é isso? 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 Ah, eu não vi Ah, é toda a mesma danja ali É só entrada diferente, mano Cadê, ó? Reduz bastante a chance De receber todos os status negativos Cara Interessante, né? Olha Anelzinho Fico botar isso aqui, velho Vai não ter nada negativo mais Hum, hum, hum Isso aqui pro Namba ia ser bom, hein? Nossa, o Namba tá com equipamento merda aqui, né, mano? Convenhamos Nossa, sim, tudo tigre Também é bom Essa aqui aumenta a magia, velho 30 Uma boa, né? Aumenta bastante a defesa, caramba Bom, depois eu vejo certinho Vamos lá Lembrei de uma coisa Se tu criar um robô E dar um nome com referência brasileira Pra ele Qual seria o nome? Eu sei lá Nossa ideia Peguei tem já tá Acho que eu vou tentar ir direto já, né, velho É que eu não sei Acho que tem alguma zoeira no meio disso aí Mas não peguei, velho Porra, mano Mas eu acho que tem uma zoeira nessa parada Mas não tô lembrando qual, cara Acho que é uma parada que a gente já viu Fala aí pra nós, ô Gold, do que você trata Tem gente chorando no chat, ah, porque não entendeu E porra... Ah, é que eu não vou fazer isso Um o quê? Que teve isso aí Gund�? Poxa, que porra... Coas as mesmas Emacs já tem alguns deles e eu nunca fez oito lá velho a nossa da onde que saiu esse treco aí achei que ela não é nada que eu imaginei não é que porra é essa não dá para ir ali tá que merda é essa bom tentar ir direto então né gente mas que tipo assim vai perder alguns itens talvez mas xp aqui não vale a pena não será que dá para fazer uma sacra aí eu mais votar que votar com inquérito para que o angelical ao novo sentar aqueles que tem a roda na cara meu deus nunca vi um informe tão feio aqui mano tão ridículo a nossa cara pelo amor deus muito horrível aquilo cara e aí bom é isso então né gente podemos despedir da galera do youtube então e ficar aqui na torre um pouquinho um pouquinho até sei lá terminar essa segunda aqui ó até ele chegar no seria o décimo andar ou vigésimo no caso top e já gravando aqui qualquer coisa vamos lá gente para torrezita nível o trigésimo andar e ver aqui se vai ser forte só porque o marcos pediu com jeitinho ó e rapaz não é o careca que tava lá no começo pô e aí é o churrasco e o ué 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 pera aí o tamaru aí eu não bagulho eu tô aqui ó que tá fazendo aqui e o outro então lá no vai vai ser o meca me tio lá né e aí e aí ah eu tinha esquecido que a dessa vir com ele vai ser besta me puxa aí não valeu a pena aí ó foi mal e aí e aí e aí manda chuva desse lugar o verdadeiro mestre era eu nossa ver a voz do heitor velho era eu o tamaru eu tava por trás de tudo mas por que por que trairia a gente maldito careca sortu o que ah tem os meus motivos acredito mas o principal é que eu nunca me notaram oxe pensa bem o gamenju entende como é maneiro organização secreta são maneiras pra caralho né coisas maneiras são populares e ser popular é demais pô mas né organização secreta e ser popular na mesma frase aqui é por isso quando eu era criança os animais tinham um monte de pessoal maligno malegno eles eram sempre a parte mais maneira do programa é fã do Sasuke e os líderes viviam como reis aproveitavam a vida ao máximo e finalmente chegou a minha vez é ó mandar katsuki além disso eles eram caras perigosos e as garotas se amarram num cara perigoso pelo menos é o que dizem aí eu decidi vou ser malvadão correr a memo entende o grupinho mequetrefe de vocês foi essencial pra isso ele é burro ou que? deve ser ainda assim o Casuke queria ser herói de certa forma eles não são tão diferentes é fã do Aizen né ótimo então todos os homens são burros ô louco bom não acho que eu seja mas a realidade era muito mais cruel do que eu imaginava sonri, johnri e han eram governantes sólidos e eu não conseguia chegar ao topo eu era um capanga qualquer cortaram minhas asas muito antes do que eu pudesse voar de repente eu peguei uma visão genial sim, era só eu formar um novo grupo e me tornar o chefe esperto né? faz sentido foi aí que você se mudou pra cá? isso? sim, a gente era peixe grande tanto que a gente ia enfrentar algum idioma engolir toda a organização mas é claro que você percebeu sonri eu sabia que esse momento ia chegar mas não seria tão rápido você estragou tudo pô, foi mal hein bom, entendi o que você tava querendo embora seja muito mais mesquinho do que imaginava bom, tanto faz era inevitável eu e você teríamos entrado em confronto cedo ou tarde enfim, você tá pronto? vamos acertar as contas eita porra agora vamos ver né vou acabar com você e assumir meu lugar direito como rei do submundo ei e aí, vixe vou estourar me dá bem vai ter filha de mulher na minha porta meu Deus, que iludido né babaca entendi é, o que tá acontecendo com a vida dele que isso? what the fuck peraí vou pegar ele aqui, gente peraí, vamos ver aqui pode calar a cegueira, né vai me taxar a cruz do escuro será que ele já é cego? vamos envenenar ele, gente ou não, né a gente bate, né peraí dá uma lembrancinha nele aqui, ó o que que dá aqui chance de causar atordoamento vamos causar sangramento seria bom, né causar dano extra se tiver com status negativo vamos dar só uma lembrança ver a seninha com ele aqui, né xixi, maria pensou que ele vindo com essa cara pra cima de você aí aí fecha o punho desse jeito e olha assim tem que ser já era, né nossa, só isso que deu, gente vamos lá tentar diminuir a defesa desse puto ae, boa olha lá, tá com status negativo, né vamos ver se vai dar bom isso aqui mas tem resistência mas vamos ver se vai atordoar olha lá imagina o calor que saiu dessa roupa aí careca bonita 1, 2, 3 mano, isso é muita viagem, mano na moral, cara pra quem não tá entendendo, truquei as classes aí, mano pelo menos do Zao, né nossa lá um pouquinho ah, não atordoou a esperança era essa, pelo menos, né vamos pegar esse puta aqui, ó só uma lição nele, véi nossa, tirou bem, hein tirou bem acho que ele tá focando no querido ou é impressão minha nossa senhora, diminuiu muito cara, é cura mil pra geral é muita coisa, né mas aí aumenta a defesa e a vontade vou usar esse aqui porque eu não usei nenhuma vez vamos ver mas, tipo, claramente não precisava pra curar tudo isso agora, né tá então, o que é a pessoa? tem quebra quebra o leitor e o joelho janeiro é chotou manteira e hoje é o negócio fazendo remédio da galera tá contando muito dinheiro ali ou faz parte dos ingredientes a você tá fazendo comida velho é uma nem fudendo cá e o bagulho de contar dinheiro tá ligado e não tá bom né jogo podia tirar os status negativo também tá com status negativo então vou usar esse aqui e é mais ou menos mais ou menos e aí a gente tem se a água se for olha para contra fogo safado Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Tá pegando fogo. Vamos, vamos. Vou tentar envenenar ele de novo. Vai acabar com um monte de coisa negativa, né? Droga. Ah, porra. Ah, porra, legal. Calma aí, controle. Liga aí, controle. Ai, meu Deus. Controle Shinderu, velho. Quem morreu foi o controle que tá aí, ó. Agora foi melhor ainda. Muito bem. Ei, ei, o que foi? Vou te mostrar. Vou te dar. Cai. Ah, vai. Você está atingindo. Até aqui. Ele vai no seu atingir. Nossa, ele mandou um Dúria. Quem tá com um raio assim, ele viu o Kazuya também, né? Aqui, ó, raiozinho. Tem resistência ao tiro, mas vai ter frateiro contra o raião. Não, não adianta, né? Vai tomar uma escotada agora que vai doer, hein? Aqui, ó. Nossa senhora! Que puni safado aí. O que? 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 Ó, 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 ó. Bimba! Ah, foda que... Cara, acho que vou trocar ele pelo Namba, velho. Que o Namba vai dar mais debuff nele. Que é tipo o cara no top project, né? É foda. Ah, isso aqui vai dar ruim, né? Toma aí, ó. Desde a tigre, ó. Ih, rapaz. Acabou o nosso PV. Ou, PV não, PM. Como que eu vou dar uma escotada elétrica nele, né, velho? Eita, porra. Oh. Calma aí, meu filho. Aitê se deru. Hei, hei, doした? Misa, ra-se! Tá uma bacorada na cara dele, aí, ó. Olha que delícia. O que foi? 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 Tá muito lascada, velho. Até não. Come on, come on. Hum, ainda não, mas... Hum, caramba, hein. Deixou o status negativo em dois ali. Hum, cara, a nossa parada junta aqui, será que tira o status negativo, velho? Não, 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 não. Ah, é verdade que ele está paralisado e não dá para fazer a parada junto, faz sentido, faz sentido, faz sentido. Oxe, o golpe do Adakita, né? Oxe, o golpe do Adakita. Pronto. Agora vai. Dá pra diminuir mais um pouquinho a defesa dele, né? Cadê? Nem ele aguenta o bagulho, velho. Vai entender, né? Pra tirar esse... usar esse aqui tinha que dar o... diminuir a resistência elétrica dele, né, velho? Não adianta ficar usando isso aqui, né? O negócio foi gostoso, hein? Agora, coitadinha que tá sofrendo aí. Mas é isso mesmo, ó. Aqui, ó. Aí depois, nossa, aí agora vai doer o dação Rio, hein? Não sei se tem nada legal aqui pra gente usar de ataque, né? Já... zoou tudo ele, né, velho? Acho que eu pedi um item pra ele, velho. Ele não tinha um monte de item lá, velho? Poxa, na moral, velho. Vai ser legal. O cara tem um monte de item top lá, tá? Essa vai doer. Ui. Ui. Ah, consegui agora. Bora. Foda. Porra. Mas... cara, esse Clops aí tá foda, né, mano? Uhum. Camo, Camo. 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 O que é que eu vou fazer aqui? O seguinte vai ser o Namba, né? O que é isso? O que é isso? Ele diminuiu a agilidade dele também. Ele diminuiu a agilidade dele também. Essa eco paralisada tá meio triste. Pois vai ser o Kiryu, né mano? Ele diminuiu o ataque dele de volta, velho. Ele diminuiu o ataque dele de volta, velho. Opa, olha que o Kiryu tá aqui. Pô, ele vai ser o seguinte. Tem que detonar ele agora, velho. Mas ele vai morrer, né? Não tem como ele sobreviver a isso não, velho. Olha lá. Cada vez mais fundo. Que delícia. Aê! Faleceu esse careca safado. Tamaru. Agora vai tomar muito chute da... da sorrir, né velho? Ai, ai, ai. Acho que é isso. Pois é, me desculpa pessoal. Só arrastei vocês pra mais essa bobagem. Ei, não esquenta. Além disso, viemos aqui pra treinar, né? E conseguindo sem problema, né? Qual é a dele? Impressionante, sorrindo. Parece que você me venceu. Espero que tenha aprendido a lição. Desculpe dizer, mas você não tá nem perto de comandar anti-Jo. Se quisesse mesmo subir ao topo, podia ter me encarado de frente. Não fazer essa loucura toda. Não fujo de um desafio. Lembre-se disso. Pro outro lado, você não tem nenhum motivo pra fazer isso agora. Tem? Eita porra. Não tolera traição. Você já deve saber, né? Ih, rapaz. A gente arrasta pra baixo, hein? Então, eu só queria ser popular, mas dá a favor. Tenha piedade. Será que ela vai perdoar? Porque a gente precisa pegar... Pegar os itens com ele, né? Agradeço todo o que fez. Adeus o tamanho. Não, deixa. Atrapalha não, sai. Vai matar ele mesmo? Não. Mete pipoco. Mete pipoco. Pega todos os itens dele lá. Todas as pedras preciosas lá. Ai, velho. Ela não é o que eu não. Ela mata. A gente se mete em encrenca de vez em quando, mas não assim. Prefiro não ser cúmplice. Oxi. Você escutou nossos amigos. Agora me escuta. Ele claramente cometeu erro. Mas não dá pra negar que ele tem ambição. É algo a se considerar. Mano, vai trair no final. Pô. Cara. Mete bala no carrasco. Ó. Se quiser dar um sermão no ele, beleza. Mas que tal dar uma chance a ele? Eu detestaria carregar essa culpa. O que você acha, Zao? Vai saber. Deixa o submundo de intijão nas suas mãos. O que quiser fazer, pra mim, está ótimo. Mata. Mata pra gente pegar tudo. Normalmente a gente mataria ele na hora, mas já é ruim o bastante eu ter passado vocês pra cá. Então, vou deixar essa passar. O Tamaru vai aprender uma dura lição sobre lealdade. Muito obrigado, Sonri e Samar. Ó. Te deu fazer isso? Que bom que deu certo. Obrigado também, Kirill. Tome isso como agradecimento. Aí ó. A roupa dele, né? Traje do dragão. Equipamento exclusivo para o Kirill. Traje lendário. Que dizem despertar o poder do dragão. Ok. Já sei os seus sapatos. Vou limpar os seus sapatos com a língua. Deixa eu lamber. O chute é muito engraçado. Olha o seu problema. Eu não quero sua língua nojenta. Já chega. Vai morrer. Foi bom. Ai, caralho. Meu Deus. Sortudo? Que? Eu diria que isso aprimorou nossas habilidades. Temos que voltar aqui sempre que precisarmos. O andar X de dificuldade extrema foi desbloqueado. Dificuldade extrema? Ah, pode tirar umas férias lá agora. Ok. Legal, gente. Vou colocar a roupinha clássica do Kirill aqui. Então pena que não vai mudar, né? Mas... Eita lá, ó. Ó. Aumenta... Aumenta a redução de dano das defesas perfeitas. Aumenta o intervalo de execução. Olha, vai dar pra dar mais defesa mais facilmente, né? Pô, legal pra caramba. Isso aí, velho. Tá, então. Bem legal. Deixa eu ver aqui. Isso é um ótimo trabalho. Pedra... O olho do dragão. Pedra mais lindade. Que consegue proteção divina. Olha aí. Ai, ai. Desafiar a masmorra. Vamos ver. Abre uma nova mesmo. Nível 52 ou mais. Ai, ganha meias de couro sagradas e tentáculo de lula. Que é um dos itens ali pra trocar que vale um monte de ponto. A gente nem tá no nível ali, ó. Recomendado, tá ligado? Cadê, ó. Estentáculo de lula? 18 mil, ó. Tem 17. Só pra vocês terem uma ideia. O negócio ali vale, hein? Vale... Vale muito, vale muito terminar. Mas... Não hoje, né? KKK. Tá bom já, né? Foi bem legal, foi bem legal. Ai, cara. Falou tinha aí no final, foi legal. Mas aí... Pô, mas isso aqui vai ser o início pro próximo vídeo. Mas tô me despedindo agora, porque era no final, né? Resolvi gravar. Mas aí vai ser o início do final? Não sei. Que loucura. Perdoe.